Moonlight Sonata, tá tocando Moonlight Sonata, que emoção! Bora lá, vamos lá! Ai meu Deus! Vamos lá, vou deixar padrão, 13 trilhas, né, que é a cidade onde se passa. Deixa eu só mandar aqui pro... Aconteceu que você bateu a cabeça, amigo. Pronto. Tem que ter dublagem brasileira, né gente? Afinal de contas, o personagem é um brasileiro, né? De Roberto pra Stephanie, assunto, matéria em 13 trilhas. Ei, quem tá aí? Outro gato, não, mentira. O meu nome é Roberto, nós falamos naquele fórum do RSI. Como eu disse por lá, sou um jornalista recém-formado e me interessei muito pela proposta em 13 trilhas. O jornalismo investigativo é justamente o que pretendo seguir em minha carreira e acredito que será um excelente ponto de partida. Aguardo seu retorno com mais informações à sua disposição. Roberto Lopes. Fico feliz por seu interesse por essa história. De faz algum tempo que essas histórias estranhas acontecem por aqui e isso vem afastando cada vez mais as pessoas da cidade. Uma pena, porque é um lugar maravilhoso. Vou te enviar um link com todos os relatos que temos até o momento. Peço que você leia tudo com atenção de aceitar o trabalho. Para nós é de extrema importância que você tenha certeza de que quer mesmo vir para cá. Não temos dúvidas de que sua vinda será uma grande oportunidade para sua carreira. Quanto maior o desafio, maiores os resultados. E são uma... Nossa, o golpe, cara. O golpe tá aí, cai quem quer. Bom dia, Stephanie. Estou enviando esse e-mail agora porque eu não dormi. Passei a noite em claro lendo todos os relatos e documentos que me enviou. São impressionantes os sons misteriosos, os aparecimentos de objetos de pessoas. Porra! Para com essa brincadeira! Estou intrigado. Todos esses relatos só me deixaram com mais vontade de fazer as malas e partir para sete além... Não, para treze trilhas, não é sete além. Obrigada, Fifo. Obrigada pelo sub. É uma honra receber teu Prime. Pode contar comigo com certeza. Espero seu retorno. Aí... O que mais? Roberto, fico no seu aguardo. Você com certeza conseguirá um voo barato entre os dias 10 e 11. Fim de semana ficar caro. Ó, recomendo que fique hospedado no Hotel Santidinfna. Obrigada, seu patrão. Obrigada pelo resub. Tamo junto. Porque além da localização, ser privilegiado, os valores estão muito bons. Por que será, né, que os valores estão muito bons? Porque é... Capiroto que administra. Tem um contato forte lá. Mande um e-mail para... Tarará. Dizendo que Stephanie Freitas solicitou um quarto. Assim que estiver no hotel, me avise para nos encontrarmos. Olha, que golpe, cara. Acabei dormindo um pouco demais. Tenho contato pelo e-mail, comprei o voo. Por ser de madrugada, ficou muito mais barato. Sou amigo do hotel, me diz que posso fazer check-in em qualquer horário. Tudo está correndo como planejado. Assim que chegar, te aviso. Grato. Já estou em meu quarto no Santidinfna. Caso venha me procurar, o quarto é 610. Após um descanso, já começarei a investir. Cara, ele tem muito sono, né, também. Tava dormindo, daí não respondeu. E ela não responde mais, ó. Tentei falar com você pelo RSI Telefone sem sucesso. A garota da recepção, sempre esqueço o nome dela, me disse que você poderia ficar alguns dias sem comunicação por causa do seu trabalho. Se puder me responder assim que esse e-mail chegar, será ótimo. Terceiro dia de trabalho intenso e ainda tenho pouquíssimas respostas. De novo, ela não respondeu. Está bem perdido para ser honesto. Uma semana e nenhuma resposta. Parece que todos os caminhos que escolho seguir nas investigações me levam ao mesmo ponto inicial. Sinto como se estivesse andando em círculos. Cada vez que parece que encontrei algo, volto de novo ao ponto zero. O único acontecimento que me chamou a atenção parece não estar ligado ao resto. Aquelas novas evidências do caso da menina do gás. Oh, guys! Enfim, vou arrumar as minhas malas e volto amanhã para casa, mesmo sabendo que a passagem ficará um pouco mais cara. O cara aqui tem sido uma perda de tempo. Pena que não vamos nos conhecer pessoalmente. Obrigada, Fifo! Dá uma inscrição para o Igor! Muito obrigada! Um beijo! É o Gmail, né gente? E cara, ele está tipo com a carinha do Gmail antigo mesmo. Isso é bem legal, cara. Isso é bem... Está descarregado o celular. Celular 2009 era assim, gente? Eu não lembro não. Então, olha o inventário. Aqui agacha. O que mais tem aqui para a gente fuçar? Fobia 2. Ibis budget, disse o Jorge. Tá, aqui a gente tem que fazer o puzzle. Não, não. Sobrem para mim, tá? Deixa que a gente resolve. Quadro de uma santa. Não sei dizer qual santa. Santa. A santa santa. Em 2009 já tinha uns smarts. É que eu não tinha, porque eu era pobre, né? Mas já tinha mesmo. Só que eu nem lembro como é que era. Uma cara chata que está batendo, hein? Olá, Roberta. Antes de partir, deixei alguns itens aqui para ajudá-lo em sua jornada. No envelope encontrará um relógio de bolso. Sempre encontrará um relógio de pêndulo, sincronize os dois. Assim você cria uma ponte no tempo para onde pode retornar caso as coisas fiquem feias. E eu sei que infelizmente ficarão. No banheiro deixei uma lente de câmera especial. Tem o poder de conectar diferentes realidades. Diferentes pontos no tempo. Você poderá ver o que os outros não veem. Espero que possamos nos ver novamente logo. Com amor, E. Que não é E, Stephanie. Ah, é aquele relógio, né? Tá. Beleza. Acho que aqui não tem nada, né? Obrigada, Rafael. Obrigada pelos seis meses. Beijo. Muito obrigada. Legal, né? A caneta mexendo dentro da gaveta. Na hora que você puxa. Acho que não tem nada nessas gavetas que a gente possa usar, né? Não. Ou, na hora que eu abrir esse negócio, eu vou meter um socão. Tá, eu lembro que a gente resolveu esse puzzle também. Então, daqui a pouco a gente resolve. Não chutem aí pra mim, não... Não dá cola. Cola não sai da escola. Acho que não tem nada nessas gavetas, provavelmente. Uma variante de Eveline, disse a menina do gás. É... Algo assim. Tá. Hum... Ok. O que temos aqui? Temos o calendário. Setembro de 2009. Ó, meu aniversário caiu numa terça-feira. Em setembro de 2009. Eu não lembrava disso. Dia 22 de setembro. Ó. Não me levou a lugar nenhum esse lugar aqui. Garota assassinada pela própria mãe. As investigações em relação ao caso da menina do gás, como ficou conhecida Soraya Reis, chegaram a um novo desdobramento nessa semana. Foi verificado que o vazamento, que até então teria sido acidental, foi um ato proposital. As investigações apontam para os pais como principais suspeitos. Nossa, que triste. Entrevista à mãe de Soraya disse. É um grande absurdo o que estão fazendo com a gente. Quando disseram que não foi um acidente, esperávamos respostas e não acusações. E meu marido... Eu e meu marido estamos com medo. Acreditamos que... Quem quer que tenha matado a Soraya, essa pessoa tinha uma intenção muito pior. A gente tem certeza que eles queriam nos matar, na verdade. Mas que, por sorte, estávamos fora de casa. A Soraya era uma criança. Que tipo de monstro teria coragem de matar uma criança? O delegado responsável pelo caso proibiu a família de sair da cidade e estão sob proteção da polícia local. Mais sobre o caso. Na noite de 10 de setembro... Ó, isso foi em 96, tá? Então, deve ter sido em 95, né? Que ela morreu. Os pais de Soraya chegaram em casa e, ao abrirem a porta, sentiram um forte odor de gás. Deve ser, né? O pai chamou a menina pra fora, mas não obteve resposta. Desesperado, o pai ligou a chave geral de energia e fechou a válvula externa de gás. Desligou pros bombeiros que chegaram no local e encontraram o corpo de Soraya. Os pais tinham ido à farmácia comprar remédios pra dor de cabeça e a menina ficou dormindo. Um grande arrependimento. Devia estar acordado ela, mas ela dormia como um anjinho. Quando voltamos, tudo tinha acontecido, contou a mãe. O velório aconteceu no dia 12. A perícia fez uma análise na casa pra encontrar a razão do vazamento e os resultados ficaram prontos hoje. O crime permanece sem solução. Nossa, coitada. Aí, aqui. Gazeta de 13 trilhas. Vida e morte por profeta Christopher. Não me levou a lugar nenhum. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Armas. O que é isso aqui? 13 trilhas, hotel, mina. Quem é? Não sei o que. Valdo. Moradores desaparecidos. Mineradores. Christopher. Sagrada trilha. É o powerpoint, né? Espelho. Mistério dos mineradores desaparecidos. A mina de 13 trilhas segue interditada após um misterioso acidente. Relatos indicam um desabamento que soterrou 20 mineradores. As famílias esperam o posicionamento do dono da mina, Christopher, que até agora não se manifestou. Obrigada, Dan. Obrigada pelos bits. Boa noite. Merda. Tá empirrada. Tá, daqui não abre. Que legal, ó. Ó, lápis caindo. Cara, muito bem feito, hein? Uma linda pintura. Quem será o artista? Tá. Aqui não tem nada. Cara, o bagulhinho perrou, né? Meia-noite 12. Não tem nada. Não consigo nem fechar essas aqui. Gente, deixa eu só apagar essa luz aqui, porque tá difícil de enxergar. Pronto. Vai ficar tremendo um pouquinho, porque a gente tá com problema no interruptor aqui, daí a luz fica piscando um pouco, tá? Mas é porque senão eu não consigo enxergar o jogo, porque ele é bem escuro. Tá, aqui... Eu tenho que achar a senha do meu... Opa! Cadê? Um... Três... Peraí... Três... Peraí... Três... Ou... Gira assim... Três... Um... Um... É daqui ou é dali? É... Ai, obrigada. Três... Teus trouxe uma água pra tomar o remédio. A... É da... Chave do banheiro. Gente, se der alguma travada, vocês não se desesperem, tá? Vai dar tudo certo. Huuum. Eu tô batendo. Ai, que nojo. Como é que você teve coragem de ficar num hotel desse, cara? Meu Deus do céu. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Ai, gente, olha, eu acho maravilhoso você avisar quando o personagem tá agachado. Porque eu nunca sei quando o personagem tá agachado em jogo em primeira pessoa. E aqui, ó, ele agacha e avisa, tá vendo? No Ghostwire também. Que felicidade, viu? Obrigada por isso. Pelo menos tem papel, gente, podia ser pior. Vai ganhar nota mínima no trivado de Sir George. Que nojo, gente. Colega. Eu tô me batendo um pouquinho com a câmera. Não vai dar certo. Hotel antigo, cama confortável, valores imbatíveis. Mas é realmente o que tem aqui. Seis camisas brancas, duas calças pretas, despertador, barbeadores, escova de dentes, seis cuecas, seis pares de meias pretas, três gravatas, câmera fotográfica e lente. Tênis, senha, três, sete, dois, cinco, um. 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 Tá, aí a câmera. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Calma, ei. E aí, como é que eu Como é que eu equipo ela Câmera obscura Não, não Ué Ah, será que agora Essa É tipo, você não fica com ela Igual no Outlast Nessa demo Vamos ver, né Então Não tem errado Porque provavelmente eu preciso usar Agora a câmera E eu não tô sabendo Como é que eu uso essa câmera Eu não tô sabendo É só o corpo de uma câmera fotográfica, um cadáver, apenas um cadáver, quantos queriam encontrar? Meu Deus do céu, cara, como é que você tem coragem de sentar numa privada dessa, amiga? Ah, lente aqui, agora sim, agora acho que eu consigo coisar, acho que agora eu consigo coisar, gente. Pressione C para ver através da câmera. Ah, agora sim, pô. Aí sim, hein? Agora sim. Ai, meu Deus. O fim está próximo. Não. Não. Setembro, 1960. Voltamos para 1960. 2009? 1960? 2009? 1960? O João perguntou como que entra no Telegram exclusivo para os inscritos? João, tem que ser pelo... Você tem que entrar lá no Discord para pegar o link. Ai, vamos ver. que não trave. Vamos rezar, orar. Não, não, não. De novo não. De novo não o quê? Meu Deus. Tá vendo, gente? Fica num hotel desse e olha o que sai de dentro da... Sai até morto de dentro do... Da banheira. Nossa senhora. A música é boa. Blackane falou que isso é muito dark. Meu amigo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui é igual. O quarto está aberto, meu Deus do céu. Foto de... Fotografia de uma casa. House Christopher, 1902. Ó, aqui era para estar o computador. Que louco! Misericórdia! Meu Deus! Que loucura! Pressione Q para ver as anotações. O quê? O quê? Como? Melhorias. Aumenta a distância de atuação da visão noturna. Deixa eu ver. Olha o negócio no... Gente! Caraca, que demais! E era uma foto que estava naquele quadro dele, ó. O quadro não está aqui. Ó. Essa foto aqui, ó. Zanietto se perguntou qual residente é esse. É o residente ou brasileira, o Fobia. Meu Deus! Que demais, cara. Obrigada, Gotenchi! Obrigada pelo resub. Tamo junto. O relógio é o mesmo, né? O cofre é o mesmo. E a cama. A cama está diferente também, ó. 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 Que doideira. É importante saber usar curativos de forma adequada. Sugiro que todos tenham sempre gase e esparadrapo por perto e com vinhos. Isso já ajuda muito se precisarem de pequenos curativos. Se encontrarem um pouco de álcool, adicionem álcool curativo simples. Isso tem ajudado muito na recuperação dos ferimentos de maneira mais eficiente. Por enquanto é tudo que temos até a ajuda chegar. Doutor Roger Leitão. A SMR, né? O barulho de chuva, né, George? Deixa eu ver. Agora eu quero ver tudo com a câmera e sem a câmera. Ah, aqui é pra slot. Beleza. Será que o... Ó, o mapa é meio Silent Hill, né? Que diz onde que tá bloqueado. Dá pra descer. Ali tá aberto. A gente tá no 611? Não, 610. Aí aqui tá falando que tem uma chave aqui. Tá trancado. E aí, deixa eu ver com a câmera, né? Vai que, né? Vai que com a câmera tava aberto, né, gente? Caraca, que loucura, mano. Tá, né? Tá. Eita. Um monte de sequência de Fibonacci. Ó. Só aparece uma aqui, ó. Geometria de Fibonacci. Aqui. Meu Deus. Olha esse alce, mano. Esse que tá olhando dentro da minha alma. E rindo da minha cara. Eita. Eita. Ai, desmonetização. Não pode. Eita, tem sangue ali. Ah, tá. Tem no normal também. Ó, aqui tá bloqueado nessa visão. O salão. Parece aquela estátua do salão. É, se você tá falando, deve ser. Porque não viu o salão, então deve ser mesmo. Ó, aqui. A diferença, ó. Aqui tá cheio de caixa. Mas em 1960, não tinha. Caramba. Cara, isso é muito interessante. A câmera conecta os mundos. Uou. Uau. Tá, vou passar aqui. Aí aqui, ó. Trancado. E aqui? Aqui dá pra passar. É, tá bem diferente essa demo mesmo. Eu lembro que... Que a outra câmera não fazia isso, não. É o mesmo quadro? É. Aqui tá pegando fogo bicho também. Ó, a chave da gaveta. Vamos lá naquela gaveta. Ai! 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 Eu vou perceber. Deu... 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 Eu percebi, assim. Que não é uma câmera qualquer, não. É uma TecPix. A câmera mais vendida do Brasil. Tá. 608. Tá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, não tô enxergando nada. Meu Jesus. Ah, meu Deus. Pelo amor de Deus, acende a luz? Obrigada. Ah, aqui tá trancado, mas aqui a gente consegue passar agora. Eles... Assim, alguns cenários ainda estão iguais, mas eles mudaram bastante coisa, né? Olha, completamente diferente aqui. Ah! Ai, que susto! Desculpa, meu senhor. Jesus amado. Tipo, é como se aqui fosse outra coisa em 1960. É só um maniquim, hein? É só um maniquim, não tem... 6749? Só 6749? Vou tentar. 6749? 6749? 6749? 849? Acho que eu fiz bosta, né? Tá! 6. 7. 4. Aí foi. Agora foi. Eu acho que nesse pelo jeito Não vai precisar de pilha Ah, mais uma bolsinha No outro tinha, né, a pilha Acho que tinha Que da hora, cara Que tipo Com a câmera de um jeito Sem a câmera de outro Que doideira Ó, aqui tá Bloqueado não, né Tem 606 Ó Não abre Caramba Ai meu Deus É um braço decepado O que está acontecendo aqui Meu Jesus, eu também queria saber Bom, quando o jogo for lançado A gente vai saber, né Um monte de papel Em inglês É porque o jogo ele vai sair mundialmente Inclusive já tem até mídia física Pra Prevenda lá fora, gente Pro Brasil ainda não Porque o Brasil tem muita burocracia, né Mas Já coloca na wishlist, gente Da Já coloca na wishlist, gente Lá da Steam, tá Porque aí a gente faz o jogo bombar Olha Completamente diferente o lugar Cara Nossa Essa mecânica é muito interessante O mapa Ó, o mapa é igual Beleza Serve 6 Peraí Ah, tá Igual Tá A gente acabou de passar pelo 606, né Elevador O 600 Acho que tá aberto O quarto 600 O Zell Rocks falou Silent Hill Temos visitas É, gente Assim que a gente gosta Concorrência, né Ah, eu lembro do A, B, C, D E, F, G Então seria 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7 A, B, C, D E, F, G Né, então Pô, meu Deus do céu Tá pegando fogo? Tá pegando fogo Mas a luz não precisa ficar piscando, né Aquelas, né A porta do elevador Com uma ferramenta eu posso tentar forçar pra abrir Ah, eu lembro que tinha um puzzlezinho do elevador Mas eu lembro que ficava mais pra dentro aqui o elevador Olha lá, é completamente diferente com a câmera Meu Deus Área de serviço É a menina do gás ali Atrás da porta O George Aqui no caso é a guria do gás, né Gente Já que se passa no Rio Grande do Sul A guria do gás Ué, disse que tava aberto O quarto 600 Mais uma bolsinha Opa Esparadrapo Acho que precisa do álcool, né Primeiro, na real O Lucas falou aí Incrível como evoluiu Desde a primeira demo Cara, a primeira já era Perfeita, né E essa tá Meu Deus do céu, cara Deixa eu ver se nos dois mundos, né Tá Meu Deus, tem uma pessoa ali Meu Deus, tem uma pessoa ali Impressão minha Aquela assim Então é isso, gente Eu vou indo, né Meu Deus do céu Tem uma pessoa ali Meu Deus Tudo bom? Tá fazendo aí Em Santa Catarina É porque eu vi o negócio do RSI Eu pensei que era tipo Rio Grande do Sul Alguma coisa Gás Ah, agora eu acho que dá pra Ah, tá Agora eu entendi O negócio Esteia de aranha Esteia de aranha Ah, aqui também tem O Lucas falou Tomara que eles explorem Este hotel Do mesmo jeito Que o Resident Evil Explora a mansão Spencer Sim Aqui não dá pra ver nada Aí aqui tá aberto? Não Tá tudo trancado Eu vou ter que ir lá mesmo? Esteia, essa demo é nova É uma demo nova Que saiu Eu vou ter que ir lá mesmo Ah, tá Graças a Deus Não tem ninguém ali Mas aqui Ai, aqui é brilho Ah, não Aqui era do braço Que já tava aberto Ah, deve dar pra ir lá embaixo Ah, pra correr Tem que ficar segurando aqui Isso é bem Bem vizinho, né A gente vai apertar uma vez só Já corre, né Dá pra passar por baixo? Não Ai, os barulhos do bicho Ah, aqui abre Aqui abre Ó, aqui não transferiu O tempo, né Nas opções dá pra mudar O modo de correr Pra apertar uma vez só Ah, perfeito, Marco Obrigada pela dica Depois eu vou trocar Quando eu for jogar Mesmo jogo Eu vou trocar Ó o relógio Dá uma lembrança De Resident Evil Não dá, não Sala de jantar, né Tem alguma coisa aqui Acho que não Acho que não Opa Lanterninha Pressione F Para usar a lanterna A lanterna A lanterna Pressione F Ela tem que ser no teclado Aqui Não Não entendi Então vou apertar No teclado Aqui mesmo Gente Ah, e Acho que no Q, né Pra ver os documentos Olha que legal, gente Que da hora Ó, início de investigação Tirei várias fotos Das áreas acessíveis Do hotel Reuni algumas informações No meu painel De investigação Falando com moradores Da cidade Descobri que existe Um mito Que diz que uma menina Assassinada na cidade Vive aterrorizando o hotel Desde sua fundação Essa cidade sofre Com desaparecimentos Misteriosos Desde um acidente Na mina de carvão Até um famoso Investigador desaparecido Aí o mistério Dos mineradores, né A mina de 13 trilhas Segue interditada Após um misterioso Incidente Acidente Relatos indicam Um desabamento Que soterrou 20 mineradores As famílias esperam Um posicionamento Do dono da mina Christopher Que até agora Não se manifestou Famoso investigador Desaparecido Julho de 1960 Mistério em 13 trilhas Depois de alguns dias Hospedado no hotel St. Dinfna Na cidade de 13 trilhas O investigador particular João Luiz Não foi mais visto E vem gerando boatos Sobre o seu paradeiro Só encontro histórias Do passado Nenhum novo acontecimento Ou novo relato Parece que minha fonte De informação Não estava muito correta Que da hora Que legal isso Mais um dia perdido Todas as informações Que Stephanie me passou Sobre aparições E acontecimentos estranhos Parecem mentira Não encontrei Nenhum relato atual Nem evidência alguma De algo já ter acontecido Uma semana aqui No final das contas Não tem nada Para ser investigado Era para eu encontrar A Stephanie amanhã Mas nem vou fazer isso Prefiro voltar para casa Se ser jornalista For assim Então eu deveria Ter escolhido Minha segunda opção Nossa quanta coisa As coisas estão ficando Cada vez mais estranhas Uma menina usando Uma máscara de gás Apareceu Não sei explicar Como isso aconteceu E nem quem é essa menina Só sei que não lembro O que aconteceu No meu quarto Tudo está revirado E a minha cabeça dói Será que é essa menina Fantasma que tanto falam? Já vi esse objeto Em outras partes do hotel Mas sempre com símbolos diferentes Deve usar uma chave especial Para abrir Se tem uma coisa Que eu aprendi Na minha profissão É que fechaduras bonitas E complexas Levam aos lugares Que guardam as coisas Mais valiosas A câmera conecta os mundos Tem coisas que só consigo ver Através dessas lentes Que mundo é esse afinal O hotel está completamente destruído Deve ter ficado alguns minutos No máximo horas desacordado Como pode tudo estar assim Tão pouco tempo Para onde foi todo mundo Me sinto perdida e assustada Mas ao mesmo tempo Tenho que me manter firme Pois tem algo de muito estranho Acontecendo e preciso descobrir Afinal foi exatamente Para isso que vim parar aqui Ó Então acaba aqui O Jorge falou que ele tem Muita vontade de se hospedar No hotel antigo E supostamente assombrado Eu fiquei no Cécio Quando a gente foi para a E3 Inclusive Resting Peace A E3 Faleceu A gente ficou no Cécio Que é aquele hotel Que é Todo Cheio de história Que a menina morreu Encontraram o corpo dela Na caixa d'água Ninguém sabe como ela foi para lá Sabe A gente ficou nesse hotel Que ele era mais barato Fica numa região bem Zoada de Los Angeles Para dizer o mínimo E a gente ficou nele Tipo Teve um Teve um Serial Killer Que se hospedou lá Bizarrão Bizarrão É uma região Bem Bem ruinzinha Assim De Los Angeles A gente ficou nesse hotel Mas o hotel era bom Tipo Eles reformaram Então tipo Ele está muito melhor Do que Ele está tipo Novinho Está tudo novinho Agora ele chama Stay on man Aí ele é tipo Um hostel Assim Tem uma vibe De jovem Sabe É Todo lugar Que tiveram passado Com crime É mais barato Pois é Pois é Não E depois assim Tem um documentário Na Netflix Que fala desse hotel Aí falou Que alguns andares São da galera Que morava no hotel Porque esse hotel Tinha muita gente Baixa rinda Que morava nele Na época Eita Ai meu Deus Quem está me ligando É o Telemarketing Olá Eu gostaria de falar Com a senhora Monique Alves Lourenço Falo da Claro E estou ligando Para saber Se a senhora Não Alô Que é você Tá fazendo o que aqui Olha Por favor Eu preciso de ajuda Alguém Alguma coisa Me atocou ontem à noite Eu fiquei desmaiado Sabe-se lá Por quanto tempo E o hotel inteiro Tá completamente destruído No trabalho Responde Roberto Meu nome é Roberto Eu vim pra cá Semana passada Pra investigar As pessoas desaparecidas Eu recebi uma informação De uma mulher Chamada Espera Roberto Tipo Roberto Pente Lopes Sim Isso me Pera Como você sabe Meu nome Porque fui eu Que chamei Um ano Faz 84 anos Que eu te mandei pra ir Gente Sim Sim Caraca Ótimo Primeiro andar Então Tá Isso aqui A gente já viu tudo Aí tem O George perguntou Se é o hotel Da Dália Negra E o hotel Da Guria do Elevador Aquela que sumiu Da caixa d'água Sim Essa mesmo Kid e George Esse hotel mesmo Que era o Cecil Agora ele chama Stay on Man Um ano Como assim Como é possível Primeiro ela some Depois o hotel Fica destruído Agora ela me diz Que se passou um ano Eu não entendo Não seria possível Que eu ficasse Tanto tempo Desmaiado O que é que está Acontecendo aqui Afinal Preciso ir pro terra E eu tentar achar Respostas Caramba Raíssa falou Azul e tá diferente Tem uns barulhos Sinistros Hein A Sté falou A Sté falou Que gostaria De se hospedar Num hotel Com temática De mansão Antiga Tem muito Em Campos do Jordão Eu lembro Que uma vez A gente foi Pra Campos do Jordão Daí a gente Ia ficar Num hotel Desses Mas ele era Muito caro E a gente Não ficou Faz muito tempo Tava demorando Pra esse elevador Quebrar Deviam ter economizado Pobre e coitado Deviam ter ficado Todos no mesmo andar Mas não Agora o tonto Aqui vai ter que Dar um jeito De descer Só que eu não vou Subir mais não Cada um que se vire Disseram As peças Pra consertar Estão nas salas De serviço Do quinto E do sexto andar Eu que não vou Ficar procurando Quem quiser Que faça bom proveito Eu que não vou Ficar abrindo Um monte de gaveta Atrás disso Do que sexto andar Eu preciso achar Um jeito De consertar Essa coisa Se eu quiser Chegar no primeiro andar Hum Tá Aqui a área De serviço Do quinto andar Ai meu Deus Olha lá A câmera Conecta os mundos Tocador de fita Coisas com sangue Chave Circuito eletrônico Uma mão Uma mão Uma mão Olha tem até baú Gente Olha ó Munição de pistola Tá ficando Boa coisa Eita Nós Legal Dá pra mexer No inventário O que que tem aqui Ó Não tem nada Caramba Obrigada Hiro Obrigada Pelos quatro meses De sub Tamo junto Esse aqui Não dá pra salvar Eu não achei O pêndulo Que o carinha Me deu Tava lá no quarto Dele Gente Eu não vi Juro pra vocês Eu não vi Bom Eu sou meio cegueta Também né Mas eu não vi O Matheus Perguntou se eu configurei O modo pra não ter enjoo Olha Por enquanto Não tive enjoo Não Cara Não sei se é porque É mais escuro O jogo Mas eu não tive enjoo Olha Ó Tá vendo Não tá acessível Os relógios Então eu acho Que não dá Pra salvar Nessa demo Ó Não dá Pra acessar Ó Tá vendo Acho que não Né gente Quem jogou Aí sabe Me dizer Mas acho Que é porque Eu tô jogando No controle Gente Eu acho que Quando você joga No PC No teclado E no mouse Acho que fica Mais enjoado Sabia É um pêndulo só Você sempre tem Que recolher ele Pra utilizar Ih Será que ficou lá Então Mas só que Eu não tô conseguindo Nem acessar O pêndulo Ó Deve ter ficado Lá no quarto Então Putz A porta fecha Não Não Tá aberto Tá Beleza Não Não Sim Eu sei que é um pêndulo Só Gente Mas eu não lembro Se eu peguei ele Eu acho que não Porque O relógio Não tá nem acessível Vou lá então Procurar ele Vou lá no meu quarto Voltar lá Ah Ah O Marco falou Que nessa versão Da demo Não tem save Obrigada Marco Por ter me poupado De ir até o quarto Procurar o pêndulo Obrigada Marco Valeu Era isso que eu queria saber Gente Se tinha Tá Tem mais coisa Pra explorar Pra lá Que a gente não olhou Aqui tá tudo igual Tá Então aqui a gente já pegou Né A primeira coisa Aqui não abre E aqui E aqui também não Tá O que que eu peguei Deixa eu ver Estamos com o circuito eletrônico Do painel do quinto andar Ah tá Tem que abrir Primeiro né Ainda não achei A pistola Matheus Tô procurando Calma Uma hora a gente acha Quem procura Acha Da hora Aqui Legal Não Não Pera Ah 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 tá É o outro Que tá errado O Matheus falou Esse jogo tem puzzles incríveis Que fez tanta falta No 3 Remake É E vem fazendo falta Na franquia Na real Né 2 Remake Teve uns puzzles Da hora O 7 também Teve Não Tão Criativos Como já foi Né Mas Aí Boa E aí Bailey Tudo bom Tá Legal A pistola Tá nesse Andar Que eu não Achei ainda Gente Obrigada Bailey Obrigada Pelo Resub Um beijo Pra você Eu não Achei a pistola Ainda Gente Ou é depois Do elevador A pistola Já me respondi Pra gente Não perder tempo Gente Só não me fala Onde é Mas se fala Se eu tem Se eu já tinha Que ter achado Que eu não achei Ainda Só não fala Onde Tipo Só não fala Onde tá Matheus falou Esse jogo Nem lançou E eu já quero Sequência Pois é Depois do elevador Valeu Black Gente Não fiquem falando As coisas Já achou Não sei o que Calma Que aí Eu fico Na tonta Rodando Mas é claro Que tá faltando Todos os botões É Não tem outra Escolha A não se subir Eita Ô menino O pobre Do menino O pobre Olha lá Aquela fechadura Gente Não não Eu ia Mover Mas depois Eu mexo Nisso Olha lá O senhor É meu pastor Nada Me faltará Amém Nossa Esse andar Tá arrumadinho Né Lugar estranho Pra um xadrez Para de baforar Saco Baforando Tá Aqui tem mais uma Não tem nada Aqui Matheus falou Na opinião Na opinião De vocês Quando esse jogo For lançado For sucesso Depois Devem apostar Em uma sequência Ou derivado Totalmente diferente De outro gênero Pra variar Assim Eu acho legal Ter franquia Né Mas eu acho Que isso vai depender De muitas coisas Do sucesso Do jogo Jesus Meu Deus Desculpa Gente Derrubei o negócio Sou muito desastrada Meu Deus do céu Os portões Foram abertos Isso Ele não previu Ai Jesus A pobre Da moça Tem dinheiro Pra pagar Essas coisas Não Bom Só dá pra subir Agora Então E essa aqui Dá pra eu Derrubar ela Também Aquelas Já quer derrubar O hotel inteiro Meu Deus Meu Deus Isso Isso não é humano Isso não é humano Peraí Ele tá ali Com a câmera Tá Nossa Aqui tá tudo igual Né Com a câmera Tá O fim Está próximo Olha a pistola Ali Meu Deus Meu Deus Minha Nossa Senhora Ai Peraí Calma Eu Calma Que eu Tenho que Aprender A usar Porra Calma Eu Calma Eu Meu Jesus Calma Aí Calma Eu Tá brincando É brincadeira Pô Tá Misericórdia Calma Fih Olha Nossa Senhora Nossa Senhora Opa Pegamos Balas E Uma Chave Olha lá Essa Área de serviço Do sexto andar Opa Sim Ai Meu Deus Calma Aí Gente Ixi Primeira Pessoa É Minha Mira Péssima Porra De onde Vem Essa coisa Da hora Obrigada Not Lia Muito Obrigada Pelos Três Meses Eu Tô Vivo Diga Olá Pro Meu Amiguinho Aqui De circunstância Exatamente É isso Esse Vai Levantar Também Não É Tá A gente tá carregada Né Beleza 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 Meu Bem Mais Tentei de escura Isso Aqui Então Agora a gente tem que voltar lá Né No sexto andar Só que Nossa Vai ter que dar uma volta da bexiga Vai ter que ir pro quinto Né Dá pra ir Dá Pro sexto também Dá Esse tempo todo de jogo E o Ethan não disse O fuck É que ele vai dizer Porra Né Pra estar em português Ou Caralho Fazer que nem O Rafael Rossato Caralho Tá Vamos ter que dar uma volta da bexiga Gente Agora eu achei onde liga a lanterna Gente Pronto Tá 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 apertando o botão de agachado Elden Ring E aí Yuri Boa noite Tudo bom Ai Gente Tô Levemente Ai Meu Deus 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 Ai Ai Tem outro bicho Não precisa ficar fazendo tiquitique toda hora Não precisa de agilidade Mas o combate tá bom, viu O combate tá da hora O combate tá da hora Isso aí Calma é Calma é, pô Tava brincando, pô Eu jogando Gente, eu jogando Elden Ring Eu ficava toda hora Calma é, pô Tava brincando aqui, pô Quando os bichos vêm pra cima de mim Eu vou lá, dou uma espadada O cara vem pra cima Calma é, pô Calma é, pô Tava brincando Olha O botão do primeiro Andar Produção deixando ele apanhar É, o Ivo Holanda, né Jesus Que porra é essa Credo, olha o tipo de lugar Que a gente entrou, mano 1960 era cabuloso, hein Cê é louco Ah, louco Cê é louco, tio Opa, tem um negócio aqui Calma é Calma é, pô Pronto É, ponto pra ser usado na melhoria de equipamentos Você pegou um item de melhoria Mas acho que eu não tenho Não deve ter ponto, né Não tem, será Opa, munição, quero Claro que quero Gente, eu vou usar um item de cura Apesar que a energia tá boa ainda, né Então acho que não preciso usar agora Tá Aqui tem mais coisa, ó Deixa eu dar uma olhada no menu Pra ver se tem melhoria Você ainda não dá pra usar Ah, tem dois, ó Ah, quando cê pega esse negócio é o pontinho Pô, mó legal Aqui tem uma árvore de Natal Aí cê tem aqui, tem um caixão Porra Melhor parte da dublagem do village Vai tomar no si, sua maluca Exatamente, viu Não seria a mesma coisa Sem essa Sem essa frase, né Tá Beleza Que isso? É um boss? Tá me zoando Ai, eu vou precisar usar o item de cura, gente Meu Deus do céu Ele é tipo o Mr. X, será? Nossa Nossa senhora Nossa senhora Primeira, acelera Primeira Acelera, acelera muito Eita Primeira Primeira, acelera Ui Tá É assim Olha Eu adorei, gente Nossa, essa música é muito Silent Hill, não é não? Não é muito Akira e Amaoka? Olha Olha, o combate tá bem bom, cara Nossa Nossa Só vem Só vem Fobia Só vem Fobia o jogo, né As outras Fobia Pode ir embora Nossa Nossa, gente Eu adorei E vocês, vocês gostaram? Tchau Tchau